Alô, pessoal que está se preparando para o concurso da Prefeitura de Lagoa Vermelha. Para ajudar vocês no estudo e revisão, preparei algumas dicas com pontos bem importantes da legislação municipal que eu acredito que têm uma boa chance de serem perguntados na prova do concurso. A primeira dica é sobre a lei orgânica do município. No artigo 4º da lei orgânica, nós temos duas datas bem importantes. Tem a data comemorativa ao padroeiro do município, São Paulo Apóstolo, que é um feriado municipal. É o dia 25 de janeiro. Além dessa data, a lei orgânica também traz a data magna do município, que é o dia 10 de maio. E é importante vocês memorizarem essas duas situações, porque a banca pode perguntar na prova essas duas datas ou até misturar uma com a outra. Então, não esquece, 25 de janeiro é o dia comemorativo ao padroeiro do município, São Paulo Apóstolo. 10 de maio é a data magna do município de Lagoa Vermelha.